Bom dia a todos. Hoje, 8 de fevereiro, nascia um dos maiores cientistas, o Dmitry Mendeleev. Ele foi um químico e físico e foi o criador da primeira versão da tabela periódica, dos elementos, onde ele previu propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. O seu trabalho é audacioso e é certamente um exemplo extraordinário da intuição científica. No vídeo que vocês vão ver a seguir, explica exatamente como foi esse trabalho muito, muito importante para a química até os dias de hoje. Um abraço a todos. Dmitry Mendeleev Mendeleev é um bonafide Science Hall of Famer. Mas por que? O que é so grande sobre ele e o seu table? É porque ele fez uma compreensão lista de conhecimentos? Não, você não ganha um espaço em Science Valhalla só para fazer uma lista. Além disso, Mendeleev foi far from a primeira pessoa para fazer isso. É porque Mendeleev arranged elementos com similar propriedades together? Não, realmente. Isso já foi feito também. Então, o que foi Mendeleev? O que foi Marcos Zenia? Essa é uma década nessa versão de Pérodético de Pérodite de 1870. Aqui nós vemos elementos designados por their dois-litos symbols arrangados na table. Olha a década do colombo, 5º. Tem um公í – um ponto lá. Um lugar de um ponto умido, o que é um o que é? O que é o nome do Mendeleev? A década é science. E aby colocar esse pouco lá, Dmitry era making uma mensagem de boldo. Ele disse, e eu não não descobriuviu, Y'all haven't discovered this element yet. In the meantime, I'm going to give it a name. It's one step away from aluminum, so we'll call it eka-aluminum. Eka being Sanskrit for one. Nobody's found eka-aluminum yet, so we don't know anything about it, right? Wrong! Based on where it's located, I can tell you all about it. First of all, an atom of eka-aluminum has an atomic weight of 68, about 68 times heavier than a hydrogen atom. When eka-aluminum is isolated, you'll see it's a solid metal at room temperature. It's shiny, it conducts heat really well, it can be flattened into a sheet, stretched into a wire, but its melting point is low. Like, freakishly low. Oh, and a cubic centimeter of it will weigh 6 grams. Mendeleev could predict all of these things simply from where the blank spot was and his understanding of how the elements surrounding it behaved. A few years after this prediction, a French guy named Paul-Emile Lecoq de Bois-Baudrin discovered a new element in ore samples and named it gallium after gall, the historical name for France. Gallium is one step away from aluminum on the periodic table. It's eka-aluminum. So were Mendeleev's predictions right? Gallium's atomic weight is 69.72. A cubic centimeter of it weighs 5.9 grams. It's a solid metal at room temperature, but it melts at a paltry 30 degrees Celsius. 85 degrees Fahrenheit. It melts in your mouth and in your hand. Not only did Mendeleev completely nail gallium, he predicted other elements that were unknown at the time. Scandium, germanium, rhenium. The element he called eka-manganese is now called technetium. Technetium is so rare it couldn't be isolated until it was synthesized. In a cyclotron. In 1937. Almost 70 years after Dimitri predicted its existence. 30 years after he died. Dimitri died without a Nobel Prize in 1907. But he wound up receiving a much more exclusive honor. In 1955, scientists at UC Berkeley successfully created 17 atoms of a previously undiscovered element. This element filled an empty spot in the periodic table at number 101. And was officially named Mendelevium in 1963. There have been well over 800 Nobel Prize winners. But only 15 scientists have an element named after them. So the next time you stare at a periodic table, whether it's on the wall of a university classroom or on a $5 coffee mug, Dmitri Mendeleev, the architect of the periodic table, will be staring back. From a �인데요. At the end. From this process.